Olá Curiosos, hoje é um assunto muito itimalia, sim, por mais que seja difícil acreditar que alguém não goste de cachorro, eu posso apostar que você gosta, claro, assim como eu. E é por isso que você tem que continuar comigo, nesse vídeo eu vou te mostrar os filhotes mais especiais do mundo, já que eles são a cria dos cachorros que serviram de oferta de paz entre as coreias. O que isso tem a ver é o que você vai descobrir nesse vídeo. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Então vamos combinar de uma vez por todas que ninguém resiste a um filhote, certo? Então tá, então vamos. Até porque nem mesmo os maiores tiranos da história conseguiram resistir a um filhote de cachorro, o que é uma prova de que lá no fundo eles tinham coração. Aliás, tem umas coisas bem interessantes quando a gente começa a procurar sobre esse assunto. De acordo com vários estudos psicológicos, quem ama animais, especialmente cachorros, são consideradas pessoas com uma autoestima mais alta do que a maioria. Essas pessoas também acreditam mais na ideia de alma gêmea, sem mencionar o fato de que tem um coração mais generoso. Olha só, só coisa boa. Talvez você não saiba, mas tiranos como Hermann Göring tinha filhotes de leão como animais de estimação. Adolf Hitler adorava seu cachorro blonde, um pastor alemão. E Pablo Escobar tinha seu próprio zoológico, onde seus hipopótamos viviam. Isso mostra que a psicologia nem sempre consegue explicar tudo sobre a mente humana. Mas não apenas os ditadores e chefões da máfia que adoram seus animais de estimação, já que ao longo da história, vários líderes ao redor do mundo são famosos pelo seu amor aos animais. O Bulldog Dodo e o Poodle Rufus eram os amores do primeiro ministro britânico Winston Churchill. O ex-presidente Roosevelt tinha um Scottish Terrier, que chamava fala, e John F. Kennedy tinha vários filhotes. Puxinka, um Welsh Terrier, Clipper, um pastor alemão, e Shannon, um Cocker Spaniel. E claro, tem o Barack Obama e o Bull, um cachorro da raça Cão de Água Português. Sim, estranho, mas né, português. Brincadeiras à parte, esses são apenas alguns exemplos de políticos que amam seus cachorros. Não dá pra esquecer da Rainha Elizabeth, que é louca, eu digo louca, de verdade, pelos seus cinco corges, Monty, Emma, Lynette, Willow e Holly. E um dos líderes que tem sido estampado nas manchetes já há algum tempo é o presidente norte-coreano, Kim Jong-woo. Por mais que, pra muita gente, ele seja um dos maiores tiranos devido à sua maneira de governar, Kim Jong-woo também ama seus cachorros. O que esse polêmico presidente deu de presente ao seu colega sul-coreano, o presidente Mon-Jae-In, virou notícia em setembro passado. Isso porque no encontro intercoreano sediado em Pinyong-yen, na Coreia do Norte, Kim Jong-un deu a Moon um casal de cachorros da raça Pung-san. E o que tem de mais nisso? Não muita coisa, pra ser sincero. Mentira, esse presente foi dado pra representar a paz e a unificação entre as duas nações, o que as tornaria uma das grandes potências econômicas e militares do planeta. Curiosamente, a fêmea recebeu o nome de Song Kang e o macho Gomi, e ambos são brancos, cor que também representa a paz. É importante saber que, embora a guerra entre os dois países vizinhos tenha terminado em 1953, nenhum acordo oficial de paz foi assinado até agora. A raça Pung-san é nativa da região montanhosa da Coreia do Norte, e geralmente é treinada pra caçar tigres e outros animais selvagens. Por mais agressivos que esses cães pareçam, em contato com os humanos a raça é muito boazinha, e dócil também, desde que pratiquem atividade física constantemente. Algo que é importante enfatizar é a grande lealdade que eles têm aos donos. Os primeiros cães, se é que eu posso chamá-los assim, voltarão a ser notícia. Por quê? Porque a fêmea deu à luz seis filhotes, três fêmeas e três machos. Muito equilibradozinho. O próprio presidente sul-coreano compartilhou as fotos dos filhotes, e também mencionou que, levando em conta a gestação, que leva aproximadamente dois meses, é muito provável que ela já estivesse grávida quando o presidente Kim Jong-un deu os cachorros de presente pra ele. Além disso, o senhor Moon acrescentou que realmente espera que, a partir de agora, a relação entre as duas Coreias seja tão positiva quanto o nascimento dos filhotes. Talvez, a unificação entre os dois países esteja muito mais próxima do que a gente imagina. Por mais que a gente saiba que cachorro não é mercadoria, eu acho que nessa ocasião foi assim, mais aceito, né? Uma oferta de paz e tal, e nada melhor do que juntar pessoas com cachorros. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso, deixe seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra não perder os nossos vídeos. Tchau!